Bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Amantes da Quimbanda. Em primeiro lugar, agradecer o projeto amantesdaquimbanda.com.br, convidar vocês para conhecer a webloja www.amantesdaquimbanda.com.br, dizer que estamos tornando o maior Grimori, nenhum outro canal catalogou tantos produtos assim, é uma missão bem complexa, mas aqui vocês vão conhecer as instrumentações e o uso, como usar. E hoje eu vou apresentar para vocês a vela da Cruz Caravaca. Essa vela da Cruz Caravaca é a cruz do livro, Cruz Caravaca, que é onde você vai encontrar a benção para tudo, até para dor de dente, osso, trazer a pessoa de volta, afastar inimigos, e você precisa ter essa cruz. Outros cultuam ele com medalhas, com o pau de cedo, e essa cruz também é usada para livrar, livrar carregos de pessoas de dentro da cadeia, livrar doenças, cruzar o corpo. Isso tem infinitas formas de trabalhar. Benzer na igreja antes de acender, colocar o nome do enfermo, escrever o nome de uma pessoa para sair de uma cadeia e pôr na porta da igreja, e os guias, os pretos velhos, usam até para limpeza. Lembrando que essa cruz traz dois barros, que representam o domínio sobre tudo que é debaixo da terra e o domínio sobre tudo que está acima dos céus. Pode ser usado tanto pelos pretos velhos de Mussurumbi, da linha de Quimbandeiro, quanto pelos pretos velhos que traz a bandeira de Oxalá. Então, vocês vão ter acesso, essa é uma vela muito procurada, de muito uso, e que às vezes na sua cidade, no seu estado, no seu momento, não sabe procurar, não quer ser visto pela vizinhança, gosta de comodidade, de resolver tudo pelo computador, pelo celular, me chama 062-993-949442 ou entra no www.amandesaquimbanda.com.br.